Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulo e não fosse aí, hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, acessórios, componentes, bora para o vídeo. Bom, há algum tempo já mostrei a vocês que eu comprei estes acessórios aqui, e que quem me conhece sabe que eu gosto de montar os kits, os jogos, que auxilia aí nas manutenções. Aqui estamos falando deste, desse Beats ponta dupla Max Fit da TheWalt, e aqui temos a primeira ponta, é um ponta, aqui mostrando, um ponta Phillips ou fenda cruzada número 2, e já na segunda ponta é fenda convencional, no entanto o número 8, que são as mais comumente utilizadas em diversos tipos de manutenção. No entanto, eis a hora de eu fazer, sabe o que? De eu colocar aonde que eu comprei para isso, colocar para a minha maleta ficar completona. Vamos ver aqui, hoje vai ser o vídeo de eu terminando de montar a minha maleta de componentes, de TheWalt, vou tirar estes parafusos que recentemente mostrei, a qualidade aí, mais ou menos, entre aspas, né, porque o que vai diferenciar? Se esta ferramenta é boa ou não é o longo período de uso, estes componentes, no entanto, vamos ver se vai ser da hora que eu montar aqui a... Aqui estamos falando desta maleta TheWalt aqui, a maletinha TheWalt, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí nos mínimos detalhes, esta aqui contém uma ferramenta show de bola que já veio com ela, mas eu senti falta de componentes, né, dando mostrar que talvez a que a venda lá fora vem mais completa do que a que vendemos, a que vende aqui no Brasil. Então vamos ver, então, eu senti falta de ela ficar completa, pois, olha só, ela é uma das mais completas, esta aqui é a parafusadeira e furadeira com impacto TheWalt. Olha aqui, exatamente, DCD7781D2, exatamente, mostrando aqui todas as configurações, esta daqui é uma Brushley, ela tem duplo RPM, ela tem um mandril de meia com escudo bruto, que é bastante interessante, empenhadura toda emborrachada, 20V max, exatamente, com regular de toque que vai até os 15, ter o modo impacto, o modo perfurar convencionalmente e essa regulagem aqui de toque que favorece e favorece muito. Temos o verso e reverso, ferramenta espartana aqui, tá? Aqui temos lugar para colocar o clipe e uma alça de, que eu vou logo colocar, né, porque eu estou equipando, fazendo com que ela fique mais versátil e aqui temos uma alça aí que eu vou colocar também, tá? Ela vem com duas baterias, baterias de, um ponto, vamos ver, dois amperes aqui, bem aqui descachado, 20V, exatamente, e aqui, essas baterias têm um indicativo de porcentagem, mais ou menos, quanto que tem de bateria. Bom, o que que eu já fiz aqui para equipar mais a minha maleta? Ela vem com um carregador que favorece bastante também, bivoltz. Mas o que que acontece aqui? Bom, aqui você consegue carregar tanto 12V, né, tanto 20V, até 20V, ou seja, você consegue facilmente comprar outra ferramenta da DeWalt, que seja 12V, que tem uma que eu estou de olho, que mais em conta, sem precisar de um carregador, então favorece muito, né? Então vamos ver aqui o que que acontece aqui que eu estou aprontando. essa maleta, ela vem em lugar para você colocar aqui baterias maiores, olha o espaço aqui, maiores, né? Tanto um lugar, dois lugares e um terceiro aqui, já acoplado à ferramenta, bastante interessante. No entanto, temos mais pontos, deixa eu ver se eu consigo melhorar a visibilidade, porque eu já coloquei um acessório aqui nessa maleta, que essa aqui é a trena, que eu acho bruta, DeWalt 5 metros por 16, comentar aí, ah, que a pessoa está querendo comprar uma trena, 8 metros DeWalt e umas 5 metros. Estou achando essa trena aqui, 5 metros, show de bola. Se você tem a possibilidade de comprar uma trena, 8 metros, compre também, porque as trenas são de qualidade, bastante interessante essas trenas. Ação emborrachada, anti-impacto, com 3 parafusos brutos, mentira, que é 5, 5 parafusos brutos aqui, resguardando toda a sua carcaça. Ela tem emborrachamento até aqui no seletor e aqui ela tem um imã monstro aqui na ponta, tá? Com diversos lugares, como se diz, para você encaixar e fazer suas medições, tanto na parte superior, tanto na parte inferior. Então, é uma bastante completa, assim, no meu ponto de vista, sendo uma trena de bolso. Mas, temos pontos, né, com outras aí, que tem alguns atributos, mas essa aqui favorece muito. Já tem um espacinho aqui que eu já coloco, olha. Bastante interessante. Então, estou equipando. No entanto, na parte superior aqui dessa maleta, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês, que a câmera não está favorecendo muito. Então, na parte superior aqui, temos um porta manual, documentos que seja, e aqui, nessa maleta, não veio acessórios, mas eu já venha colocando aqui dois bits, se eu não me engano, deu alt. Só que esses bits são mais convencionais que do jogo que eu tenho, que é um caixa, né, uma caixinha cheia de bits bastante interessante, mas eles não são tão robustos para com essa máquina que é 65 de newtons. Então, mas favorece, olha, eles não pegam aí, eles não deformam, eu acho interessante. Eles arranham, mas não deformam. Olha aí, que espartanidade. então você utiliza de baixo para cima, acho que esse é de alt mesmo. Deixa eu ver se é Bosch ou é de alt. Eu acho que é de alt. Vamos ver aqui. eu acho que a de alt está aqui, é um P2 mais comumente utilizado, né, então é incrível o quanto que dura. Então, em outras marcas que eu utilizo, esses bits P2, e venda cruzada, torques, pause drive, por aí vai, eles, dependendo da robustez que você utiliza, acaba deformando, mas por isso depende bem. esse aqui dá para parafusadeiras convencionais, até que brutas, depende bem da manutenção, só que ele segura a onda muito, só que eu preciso de agilidade, né. Para trazer agilidade, eu vou equipar aqui, colocando esses bits, Max Flex, agora sim, a maleta vai ficar mais completa, ela veio com esses espacinhos aqui, que eu vou preencher com componentes e acessórios, deu alt, isso é bastante interessante. Vamos todos os pontos aqui, eu vou encaixar aqui na parte super, olha, encaixa como uma luva, parece que nasceu para ficar aqui, esses bits aqui, que eles são mais robustos, eles são feitos em baixa temperatura, salve não me engano, são feitos de aço, o design deles são preparados para aguentar grandes torções, sendo hexagonais, com mais pontos aí por cima, essa é uma ferramenta para qual, para diversos tipos de parafusadeira, fladeira grande a maioria, e algumas furadeiras, pois há robustez empregada aqui, já dito antes, e nos mínimos detalhes, tá? Esse aqui, para quem não sabe, também é um, ah, vocês já viram na capinha, né? Porque, eu já mostrei, mas olha aí, mostrando toda a referência do mesmo, deu alt, P2, e SL8, salvo não me engano, é fenda 8, tá aqui, agora vamos acoplar, para ver aí, como que está ficando, a maleta mais completa, deu alt, vai trazer mais agilidade, aí nas minhas manutenções, então, eu vou colocar aqui, esse daqui, para ver, que encaixou, médio, deixa eu ver, como uma luva, essas aqui são mais brutas, até que dá para pôr aqui, mas eu quero, vou colocar aqui em cima, essas duas aqui, deixa eu colocar aqui, pronto, encaixou, olha, ficou top, bom, então aqui, eu vou colocar essas duas, então, vejamos, que agora sim, já começa a ficar mais equipada, e essa aqui, pode voltar, para as minhas, convencionais, que eu tenho, convencionais não, de alta qualidade, porém, é, que favorece bem, né, e aqui, já fica mais completo, bom, então, aqui eu ponho aqui, tudo como deve ser, então, agora sim, as coisas mudam, eu tenho bits, para mais robustez, são esses dois aqui, que vão ficar aqui, por enquanto, é, trocando por esses aqui, aqui são mais convencionais, agora, vai ficando mais completo, a maleta, vou deixar ela bem completinha, inclusive, creio eu, que vou colocar, uma bateria mais parruda aqui, para durar, para durar mais, as minhas manutenções, então, aí, com essa trena, show de bola, essa furadeira, show de bola, e parafusadeira, duas baterias, dois bits, bem da hora, max fits, então, é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, larga um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, fui, é isso aí, o show de bola, fui, e até a próxima,